É isso aí galera, estamos de volta aqui no Como Fazer em Minecraft e a gente está na sequência dos mobs que foram lançados para essa nova atualização e esse daqui, a primeira vez que eu vou fazer é o invocador eles vivem nas mansões de bosques e eles atacam com caninos e invocam vexes então eles podem usar os cachorros, os caninos, não sei se é caninos deles mesmo enfim, eles podem invocar outros mobs também se eu não me engano, se você matar eles, alguns deles, aqui ó, exatamente eles dopam o totem da imortalidade se você tiver o totem da imortalidade, enquanto você estiver com ele tudo o que acontecer com você, você fica imune se eu não me engano é tudo mesmo, 100% tá galera então você acha esses carinhas para poder matar e pegar o totem simples, você tem que ir no cartógrafo, no aldeão cartógrafo eu tenho isso aqui no vídeo, nessa playlist, que já saiu inclusive você vai no aldeão cartógrafo, evolui ele três vezes e ele vai te dar os mapas você compra os mapas e vai atrás dessa mansão no bosque bom galera, esse foi mais um vídeo rápido de como fazer em Minecraft até o nosso próximo vídeo, valeu!